Oi, gente! Quanto tempo... Eu não gravo vlog, mesmo. Eu até esqueci como é que se grava um vlog. Que eu tô aqui com a câmera na mão faz um tempo e eu não sei nem o que eu falo. Eu descobri como que... Quanto faz? Dez com dois com um. Quanto faz? Seis. Três com dois com um. E aí, gente, tô aqui apanhando da máquina porque eu tô querendo fazer todas as coisinhas do aniversário da Agatha. Então, já viram, né? Da Agatha, do Miguel, eu quero fazer tudo. Eu comecei a fazer aqui e aí eu mostrei pra vocês lá no Instagram. Eu falei, por que não começar a gravar? Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu já fiz. Ó, tô aqui fazendo caixinhas que eu quero fazer os personalizados, né? Eu achei essa bolinha aqui muito grande. A minha câmera, gente, chegou. Eles mandaram uma câmera nova de novo porque ela ainda tava na assistência e eles queriam me cobrar primeiro 300 e poucos dólares. Aí o Osmar, não, mas não tem como, não sei o que. Aí eles, não, você tem a nota. Daí a gente mandou a nota que veio. Quando eles me mandaram outra câmera nova, já é a segunda vez. E aí eles falaram, não, tudo bem, a gente vai te mandar uma outra. Aí mandou a nota, assim, no valor de 0 dólares. Aí, gente, eu fiz essa daqui também que eu não gostei, ó. Não gostei. Achei estranho porque eu não consigo fechar ela, tá vendo? Com um lacinho. Aí a que eu mais gostei foi essa daqui, ó. Que eu fiz ontem. Testando, sabe? Não sou profissional, já vou adiantar. Tô testando ainda. Tudo que eu tô vendo é só olhando na internet. Então, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Fiz esse daqui com o nomezinho da Agatha. E esse daqui, gente, eu tinha que colocar bombom dentro. Aí eu coloquei dois lacinhos pra ver como é que ficava. Achei que ficou bem bonitinho, delicadinho. E aí eu coloquei esse daqui em cima. Mas não vai ficar. Só pra ter uma noção de como vai ser. Aí eu vi o tamanho também, como é que eu quero. Esse tamanho tá ótimo. Aí essa daqui, ó, eu fui tentar colocar o lacinho aqui. Aí ela fica assim, tá vendo? Então ela tá estranha. Não gostei desse modelinho de sacolinho. Aí eu imprimi o bem pequenininho pra ver como é que fechava, como é que fazia. Se ele era mais fácil. E aí estou aproveitando a sua mequinha da Agatha. E tô aqui tentando fazer alguma coisa. Tavam me perguntando que máquina que é essa. Essa daqui é a Cricutti. Ela é a Explorer Air 2. Vou deixar o nomezinho dela aqui embaixo pra vocês. Não ar me deu porque ela tava na promoção. E eu já tava falando faz tempo que eu queria uma dessa. Ela foi 160 dólares. Ai, fiquei muito feliz. Agora é aprender, né? Aprender a mexer. Vocês viram que eu já fiz a camiseta do Veimon. Ah, deixa eu mostrar pra vocês também. Ó, o que eu fiz aqui também. O chaveiro. Enfim. Pra aprender a mexer na máquina, precisa de tempo. E eu não tenho tempo. Aí eu fico aproveitando esses tempinhos assim, à noite. É, horário das sonequinhas. Pra eu tentar não fazer. Por isso que não tá saindo muita coisa aqui. E agora, tem quanto? Tem. E é isso. Só pra falar que eu tô com muita saudade. Sabe quando você quer conversar muito, muito, falar muito, muito de várias coisas. E aí você não sabe o que fala. Primeiro, fala assim, quando você encontra uma amiga que faz muito tempo que você não encontra com ela e você quer contar tudo o que tem acontecido e tal. E o tema do aniversário da Agatha é... Quem achou que era princesa? Eu não sei porque que eu escolhi esse tema, mas eu achei ele tão lindo. Que é de Rainbow Borro. É, arco-íris borro. Não sei falar pra vocês o porquê do borro. Mas são tons, assim, diferentes. Só não tô conseguindo achar as folhas da cor que eu quero. Do Miguel ele ainda não decidiu. Quando eu descobri que tava grávida, eu pensei, ela vai nascer em outubro. Ela vai nascer em outubro. Osmar é de novembro. Miguel é de dezembro. Aí tem Natal e aí tem Janeiro. Tinha um atrás do outro aqui. Isso é muito legal. Tô muito feliz também, animada. Enfim, primeiro aninho da Agatha. Ai, faltam dois meses. Agora vou tentar fazer aqui as coisas, ó. Tô aqui tentando ver, ó, uma forma que fique mais ou menos do jeito que eu quero, assim, ó. E aí aqui vai ser coloridinho, né? Eu vou tentar deixar a foto pra vocês. E aí eu quero aqui no dourado, branquinho e aqui as cores do aniversário dela. Eu acho que vai ter que ser dessa cor aqui. Um tonzinho pastel, vou ver se eu consigo achar, mas se não vai ser essas cores aqui do arco-íris. Um tonzinho pastel, vou ver se eu quiser. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Eu coloquei essa fita dupla face. E já esse daqui. Achei tão lindo. Tá tão delicadinho. Mesmo não sendo nas cores que eu quero. Mas olha esse daqui. Achei muito fofo. Ficou. Olha que lindo. Tô nem acreditando que eu consegui fazer. Olha esse. Gente, acabei de ir ali na Michaels atrás das folhas. Da cor que eu quero. E eu acho que eu encontrei. Deixa eu mostrar pra vocês. Nessas cores aqui, ó. Nessas cores aqui, ó. Eu acho que aí eu vou conseguir fazer. Porque eu tenho o dourado lá. E aquela folha dourada, ela é enorme. Eu comprei. Ela é do tamanho de uma folha de cartolina grande. Então, acho que eu vou conseguir usar mais ela. E vai ficar da cor que eu quero. Não vai ser aquelas cores que eu mostrei pra vocês que... É o rosa, amarelo, roxo, mas... Elas são um pouquinho mais apagadas. Tem o amarelo, rosinha mais queimadinho. E eu só não achei o marrom mais escurinho. Mas eu acho que com essas cores aqui eu vou conseguir fazer. E vai ficar do jeitinho. Que eu tô vendo, assim, numa foto de inspiração. Vou deixar aqui pra vocês verem. E aí, olha o que eu encontrei. Lá na loja que tava na promoção. 1,97. É comida de astronauta. Comprei pro Osmar experimentar com vocês. É um sorvete. Olha isso aqui. É napolitano sorvete... Sorvete sanduíche napolitano. Que gosto será que tem isso aqui? Você vai comer? E aí, gente... Eu desci com a águata, mas pensa numa menina que não para. Ela não para, não para, não para. Eu olhando as coisas, ela se jogando. Eu já vejo, amor. Foi ali na frente, na loja da frente. Ela se jogava, assim, pro chão, querendo catar as coisas. Ela é o oposto do Miguel. O oposto. Vocês não fazem ideia. Tudo... O segundo filho vem pra te provar que um filho não é igual ao outro. Eles vêm completamente diferente um do outro. Eu acho que se tiver o terceiro, vai vir completamente diferente do primeiro e do segundo. É muito louco, porque é desde a gravidez. O oposto. É isso. Vou mostrando pra vocês. Aí eu vou tentar fazer de novo aquele arco-íris que eu mostrei pra vocês. E aí eu vou mostrando tudo também. Gente, olha só. Refiz aqui com as folhas que eu comprei. E eu acho que ficou na cor que eu queria. Olha só. O que vocês acham? Nossa, eu adorei. Aí eu escrevi a ágata aqui, coloquei as nuvenzinhas. Mas as cores, eu acho que tá bem parecida com as cores que eu mostrei pra vocês, ó. Aí eu coloquei aqui na gaveta as tentativas que eu fiz, ó. Isso aqui é o que eu mostrei pra vocês. Aí aqui, ó, pra colocar os brigadeiros nos docinhos. Aí eu tava fazendo assim, pra ver como é que ficava. Coração. Que é esse coração que tá aqui no meio. Aqui o nomezinho dela eu mandei cortar errado, que não cortou aqui. A letra A. Mas, ó, o coração, o A e o A. E aqui o número 1. E aí, ó, olha só a diferença das cores. São as cores mais apagadinhas do que assim. Eu achei lindo. Com dourado, ó. E aí eu fiz várias camadas aqui. Olha só. Aí eu coloquei o palitinho pra ver como é que ficava. E aqui são as caixinhas que eu fiz. Só que eu vou diminuir a bolinha. Lembra que eu mostrei pra vocês? Tá parecendo uma bolinha de Natal? Mas, ó. Aí eu fiz esse modelinho. E... E essa outra aqui, dona gatinha. Pegou. Sem eu ver. E destruiu. Mas enfim. Mas eu acho que vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Foi as cores que eu mais gostei. A combinação. Aí tem essa daqui também, ó. Mas eu gostei mais dessa daqui. E aí eu tô. Mais... Mas eu vou... Ayear eu vou... E aí eu tô! E aí eu tô...